Glória a Deus! Quem está alegre nesta noite? Sim! Fala-se seja o nome do Senhor! Deus tem abençoado nosso país, Deus tem abençoado a nossa baixada. Sabe por que eu me relaciono bem e eu consigo as coisas? Porque nunca bebei com político nenhum. Nunca fiz o nosso púlpito, palanque de político. Mas como presidente de uma igreja, pastor, como um líder, eu tenho o dever de dar instrução para o povo de Deus. Para que nós não façamos coisas erradas. E é isso que eu faço. E Deus tem nos abençoado com isso. Todos os nossos projetos, eles têm ido em frente. São fortes os projetos. Já falei algumas vezes para todos vocês. E nós vamos conseguir. Olhem para mim. Se vocês têm certeza que estão me vendo, eu tenho certeza que todos os projetos estão no meu coração. Será uma realidade. E o nome do Senhor será glorificado nesse país. Fora deste país, o nome do Senhor será glorificado. Porque é isso que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Isso é forte. Isso é muito abençoado. Eu estive agora em Nova Iorque. Falei para 76 nações. E nesse momento eu falei para 76 nações. Nova Iorque, pastor Jair. Desde Japão, América do Sul em peso, África e outros países. Quando eu falei do desenvolvimento do nosso país, o que estava acontecendo em nosso país. Nós lembramos muito bem da grande recessão que veio sobre a face da terra há dois anos atrás. Quem é que nos estremeceu? Todo mundo ficou preocupado. Todo mundo estava em situação difícil. A recessão. Estados Unidos, eu vi lá, do lado da GM, americanos dormindo em lonas. Porque não tinha aonde dormir mais. Emprego é uma situação difícil. Mas o presidente Lula baixou os impostos. Quando pensavam que iam ser mandados embora milhares e milhares de brasileiros. Deus da inteligência, o presidente Lula. Baixa os impostos. Abre aquela parte branca dos impostos. É geladeiras, domésticos, carros. E agora ao invés das fábitas fecharem. Aos velhos já ainda mandaram pessoas embora. Começa a admitir mais pessoas para trabalhar. O país começa a entrar em desenvolvimento. O que falta hoje é mão de obra, não emprego. Emprego tem demais. Mas está faltando mão de obra. Nós temos algumas obras que estão paradas, porque está faltando pedreiro. Não tem, pastor Patrício, pedreiro para trabalhar. Está faltando pedreiro para trabalhar. Está faltando profissionais para trabalhar. Então nós louvamos a Deus para o Brasil que nós temos. Quando eu falei para estas nações, como Deus usou Lula. Que não é um homem que tem um diploma formado como aquele que lhe antecedeu. Mas tem que dar inteligência e a graça de Deus para ministrar o nosso país. Isso mostra a palavra de Deus, que não é um grande teórico. Mas é aquele que é cheio do Espírito Santo, que faz a obra do Senhor. Lula não era aquele homem tão formado. Coisa interessante. Que quando o Lula foi assumir, que estava fazendo a sua campanha para o seu primeiro mandato, quando ele ganhou. O dólar disparou e foi lá para cima. Foi uma confusão tremenda. Foi demais o que o dólar subiu. Vocês estão lembrados disso? Subiu demais da conta o dólar. Agora o Lula está saindo e o dólar está humilhado. O dólar está lá embaixo. Nós louvamos a Deus por isso. Um presidente que conseguiu tirar o patamar do dólar alto, jogar lá embaixo, humilhado. E o Brasil em pleno desenvolvimento para a glória de Deus. Então como brasileiro, eu fico feliz. Quando eu falei para aquelas 76 nações, eles glorificaram a Deus. Eu vi hoje um pastor do Congo. O pastor estava comigo, viu ele dizendo. Eu queria que o presidente do meu país fosse como o presidente do Brasil para que houvesse um desenvolvimento. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos numa transição agora nesse momento. Em um Brasil que deu certo. Em um Brasil que Deus abençoou. Em um Brasil que quando o Lula assumiu, tinha 26 obras, tinha parado 16, porque não conseguia ir em frente. Com a entrada do Lula, diminuiu todos os impostos. O saco de cimento foi a 26 reais. Hoje você compra com 15 reais. E nós estamos construindo. Nunca vi tanta construção em Nova Iguaçu como nós temos visto atualmente agora. Nós estamos preocupados com o grande avanço do crescimento do município de Nova Iguaçu, porque tem mais de 5 mil apartamentos sendo construídos aqui no centro de Nova Iguaçu, ali no lado do K11. Isso nos preocupa muito porque é um grande desenvolvimento. Então nós louvamos a Deus por tudo isso. Nós vemos, sou nordestino, conheço todo o nordeste, sou do estado de Sergipe, conheço o sertão do nordeste. Eu vi a situação em que viviam os nordestinos e eu vejo a situação porque vivem os nordestinos hoje. Eles glorificam a Deus porque Lula com o Bolsa Família fez um trabalho lindo, maravilhoso. Ajudou aqueles mais carentes abrindo poços para água e outras estruturas, microempresas e o grande desenvolvimento do nosso país crescendo por todos os lados. Quando eu vejo alguém que vem dizer que não quer um presidente mais desse, o que é que vocês estão querendo aqui? Misericórdia. Que coisa terrível. Eu me lembro muito bem da situação que vivíamos. Iamos lá no mercado e você pegava um pacote de feijão e tinha que pegar rápido. Os irmãos devem se lembrar muito bem disso. E você se não pegasse muito rápido, daqui a pouco é capaz dele colocar o aumento com o pacote de feijão dentro, na sua mão e aumentar o preço. Hoje nós vivemos em um país com essa liberdade. Era contar das pessoas que tinham carros em nossas igrejas. Hoje não temos estacionamento para os carros. Deus tem abençoado o nosso país. Deus tem abençoado esta igreja. É a casa própria. Deus tem abençoado poderosamente. É a geladeira. É a televisão. Nós temos sido abençoados com isso. Por que mudar uma hora dessa? A unidade no Brasil que quando o time está ganhando, não se muda. Vamos continuar. Por que mudar? Dilma Rousseff, irmãos, ela é competente sim. Vamos deixar os homens de ser machista? Porque as mulheres também são competentes. Ruth demonstrou. Esther demonstrou. Docas demonstrou. Tantas outras mulheres demonstradas. Nós temos tantas mulheres livres em nosso país que têm feito coisas lindas e maravilhosas. E ela é competente para dar prosseguimento a esse trabalho lindo e maravilhoso que o presidente Lula vem fazer em nosso país. Ele não pode parar. Eu me sinto orgulhoso hoje porque eu abri o Jornal Globo quando eu cheguei dos Estados Unidos na segunda-feira, dia 6. E no Jornal Globo do dia 6 já estava o seguinte. Os Estados Unidos eram o quarto país de maior investimento que os empresários no mundo investiam. Os Estados Unidos eram os Estados Unidos, nós éramos o quarto, nós éramos o quarto, não, nós éramos o quinto. E o Brasil passou e atropelou. O Brasil passou os Estados Unidos, primeiro lugar está a China, segundo lugar está a Índia, terceiro lugar está o Brasil. Brasil é o terceiro país de maior investimento e credibilidade no mundo dos empresários para trazer investimentos para cá. Eu glorifico a Deus por Lula, por a vida dele, um nordestino, mas que conhece a fome, que sabe o que é que é a fome, que sabe o que é um pai de família desempregados. A continuidade do Lula é a Dilma Rousseff. Meus queridos irmãos, já vou encerrar. Mas só quero dizer uma coisa. Há alguns tempos atrás, pastor Jair, nós estávamos tenso aqui, pastor Patrick. Porque ia ser colocado na frente das nossas igrejas, ia ser colocada associação. Vocês devem se lembrar muito bem disso. Eu passei noite sem dormir. Como eu vou ver na frente da minha igreja, ao invés de ter igreja e Assembleia de Deus, estará associação. Aonde qualquer uma pessoa poderia chegar aqui, e essa pessoa ia chegar e dizer assim, eu vou precisar do salão da igreja no sábado e eu vou ter que usar porque isso aqui é uma associação. E foi muito difícil, muito difícil. O deputado Fiúza que fez isso. O presidente Lula chamou o deputado Fiúza, mas toda a bancada evangélica. E o presidente Lula disse, Fiúza, eu não aceito nada que venha prejudicar as igrejas. As igrejas devem ter o máximo de liberdade para fazer o seu trabalho. As igrejas, os pastores e têm estatutos para que possam ministrar as igrejas. Não é qualquer um chegar lá e mandar as igrejas. Portanto, não aceito nada que venha prejudicar as igrejas. E mandou retirar aquela emenda. E o nome do Senhor foi glorificado. Está aqui a Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Está ali a primeira igreja batista. Está aqui as igrejas. E o nome do Senhor é glorificado. Nós agradecemos a Deus por a vida do Lula. Foi Ele quem fez isso. Enquanto diziam que Ele ia fechar a igreja, eles têm dado apoio à igreja. Eu me lembro bem, meus irmãos, que eu, o pastor Isaías, reverendo Isaías Rosa Maciel, da Igreja Presbiteriana, vários pastores, pastor Manel Ferreira, nosso líder maior, fomos ao Palácio do Planalto e queríamos audiência com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. E pedimos a ele que queríamos que ele viesse ao Rio de Janeiro para falar a um grupo de pastores. E ele disse para nós, isso está gravado. Eu não vou em igreja. Sou presidente da República. Nós ficamos olhando aqui e estarecidos. Para que tanto orgulho? E disse, eu atento-se só se for aqui no Planalto. Como nós somos pastores e precisávamos para que não houvesse um atropelamento contra a igreja, os líderes são para isto. Reunimos um grande número de líderes. Fomos para o Palácio do Planalto para ser atendido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso lá no Palácio do Planalto. aqui, simplesmente, três pastores. Dizemos, pastor, presidente Lula, queremos que o senhor vá à Assembleia de Deus lá em uma convenção para os pastores se ouvirem e você ouvir os pastores. E nós queremos ouvir o senhor lá. E humildemente ele disse, pastor João Nunes, pastor Manuel Ferreira, pastores, eu vou à Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. E ele veio à Assembleia de Deus, Rádio Santa Cruz, Sandojornal, o Globo em todos os jornais. Primeiro presidente da República que veio e honrou os evangélicos. É esse homem que diziam que iam fechar a igreja, que iam perseguir a igreja. Foi o presidente que mais ajudou as igrejas em todo o Brasil e continua ajudando. Saiba mais. A ministra Dilma Rousseff, tendo conhecimento do trabalho que as igrejas fazem em todo esse país, ela vai ajudar a construir centro de recuperação para tirar os trocados das ruas, para tirar aqueles que vivem nessa gênera e que querem ser libertos. Ela vai ajudar os pastores porque ela sabe desse trabalho que os pastores fazem. Vai usar mais. Acabar com o alfabetismo no Brasil. Como? Usando as igrejas, usando você que é professor. Você vai ganhar o seu dinheiro para ensinar àquele que não sabe ler aqui dentro das nossas igrejas. é competente, é uma mulher que está preparada, foi ministra daquela civil. Por isso, há tanta gente com tanta inveja e que não quer que eles continuem. Mas o Brasil vai continuar. É o Brasil do nosso sonho. Um Brasil de primeiro mundo. Deus te abençoe. Até 3 de outubro. E Dilma, eu voto com ela. Voto porque é abençoada e vai levar esse Brasil para frente. Levar o primeiro mundo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.